Políticas públicas voltadas às mulheres estiveram entre as principais pautas do dia. Além de discussões na Assembleia Legislativa, o tema foi levado ao encontro que reuniu primeiras-damas de todo o Estado do Paraná. O governador Ratinho Júnior anunciou novidades para o público feminino e também falou sobre a situação das estradas paranaenses. Vamos dar uma olhada. A sessão foi rápida, mas teve anúncios importantes. O presidente da Casa, deputado Adhemar Traiano, falou sobre a proposta de interiorizar os trabalhos do Legislativo com sessões itinerantes realizadas em vários municípios do Estado. O pontapé inicial será em Londrina. A participação da Assembleia tem hoje um peso fundamental no contexto político do nosso Estado social. Uma bancada de 10 mulheres, que hoje compõe a bancada feminina, com uma estrutura que nós criamos de liderança da bancada feminina, com a Procuradoria da Mulher, que aliás, essa querida secretária e deputada Leandre, foi a fonte inspiradora para que a gente pudesse instalar na Assembleia a Procuradoria da Mulher. E é lógico que não poderíamos deixar de estar aqui presentes, prestigiando este evento, que tem uma magnitude muito forte em função do que a mulher representa no nosso Estado. Ele também anunciou o repasse de R$ 2 milhões do Caixa da Assembleia Legislativa para o recém-criado Fundo Estadual dos Direitos da Mulher. Os deputados agilizaram a sessão para acompanhar uma cerimônia com o governador do Estado no encontro das primeiras damas. Esse encontro tem exatamente esse propósito, estreitar os laços, né, para que a gente fortaleça as políticas públicas e, ao mesmo tempo, atender as necessidades, as necessidades que seja daquela população local. Eu acho que o trabalho, quando ele fica somente no poder do Estado, ele não traz efetividade. Então, precisa, é necessário dessa união para que realmente a gente consiga fazer a diferença na vida da população paranaense. Durante o encontro, o governador anunciou medidas que devem reduzir a desigualdade entre homens e mulheres. Ele também falou sobre outros assuntos. A definição de um novo modelo de pedágio segue entre as prioridades do Paraná. Segundo o governador, há expectativa de novidades nos próximos dias. Eu conversei com o ministro Renan na segunda-feira, né, conversei ontem com o ministro Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, e eles estão, na conversa que eu tive com eles, na fase final de fechamento da apresentação do projeto de concessões para o Estado do Paraná. Pelo que a gente tem acompanhado e conversado com o ministro dos transportes, pouco vai mudar. Nós temos trabalhado a curva do aporte, para a diminuição dessa curva do aporte, que isso daria mais competitividade para o Estado, e a gente espera que nos próximos dias a gente possa finalizar esse entendimento. Da parte do Estado, está tudo ok. Agora nós estamos esperando a parte do governo federal, que a gente espera que isso seja resolvido nos próximos dias. E não se descarta ainda a possibilidade de fragmentar o governo federal que cuide das estradas federais e do Estado que cuide das estradas estaduais.